Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais uma Acelera Mulheres, o seu programa sobre empreendedorismo, liderança, carreira e o dia a dia da mulher capixaba. Eu sou Ana Paula França, mentora, palestrante e também sua apresentadora. E no programa de hoje vamos falar sobre gestão de emoções. Um tema que está cada vez mais falado, mas talvez com pouca profundidade. Mas sem dúvida, fundamental para a gente ser mais feliz e ter uma vida mais leve. Para isso, no programa de hoje eu recebo a Day Tiberio no Acelera Inspiração. Acelera Inspiração Olá, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Ana. Imagina, Day, a gente que agradece. Tenho certeza que vai ser bem gostoso, inclusive revelador. Um pouco também desconfortável quando a gente fala de emoções, de crenças. A gente mexe um pouquinho com medos, com algumas coisas que estão escuras. Mas tenho também certeza que vai ser inspirador e talvez transformador, inclusive, para muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então, eu que agradeço. E para começar, te convido a falar um pouquinho de quem é a Day, para todo mundo te conhecer. Nossa Senhora, vamos lá. Eu sou psicóloga e quando eu me formei, eu sabia bem onde eu não queria transitar. Qual eram os lugares que a psicologia, as portas que a psicologia me abria, que eu não seria tão por aí. E começamos bem, né Day? Se me deixa interromper. Porque eu acho que nós mulheres, uma das coisas que a gente mais falha é em colocar limite. Saber onde não entrar o que não quer. Sim, com certeza. Então, assim, eu tinha dificuldade de saber exatamente o que eu queria, mas o que eu não queria, as áreas que a psicologia me abria, eu tinha certeza que não era por ali. Então, eu nem gastava muita energia, ou cogitava, ou tentava, ou experimentava, porque não era uma coisa que me chamava muita atenção. E quando eu me formei, e eu vim de uma carreira na faculdade que eu fiz, com 14 estágios supervisionados. 14? 14 estágios supervisionados em 4 anos. Era loucura o currículo da PUC, né? Me formei na PUC. E eu precisava de outros estágios. Eu tinha de boca aberta. É, e eu fazia duas faculdades, eu fazia estágios, era loucura. E quando eu saí dali, eu falei, tá, ok, eu já sei mais ou menos o que eu quero, em termos de profissão, em termos de carreira. Como que eu faço isso agora? Será que o que eu tenho de base é o suficiente para onde eu quero chegar? E aí eu cheguei à conclusão que não, que não era, que eu precisava ter mais ferramentas. Eu precisava ter mais, encher mais o meu potinho de arsenal para poder fazer aquilo, ajudar as pessoas da forma que eu queria ajudar, de uma forma mais capacitada. E foi aí que eu falei, bom, eu vou cair de cabeça agora em termos de especialização, em termos de mais conhecimento. E foi quando eu decidi ir para fora para buscar mais técnicas, mais metodologias avançadas para poder poder. Você morou fora do país? Morei, morei fora do país. Onde que você morou? Depois da faculdade, eu viajei muito a trabalho, viajei para o México, Estados Unidos e alguns países da Europa e depois eu fui morar na Alemanha. Morei na Alemanha por volta de uns 3, 4 anos. E aí voltei para Vitória de novo. Isso porque eu me formei em Belo Horizonte, então eu sou meia nômade. Nômade, é. Eu vou aproveitar esse ponto. A gente já fez um programa, foi ao ar agora há pouco tempo, sobre morar fora, sobre a carreira no exterior. E eu queria saber sobre a sua visão de psicóloga, porque você não é... o desafio não é só de sair de perto de quem você convive, mas de uma cultura completamente diferente, inclusive de trabalho. Você foi para a Alemanha. Sim, sim. E aí? Totalmente é um país bem... generalizando, na verdade, é um país mais fechado para essa profissão. Então não é um lugar que a gente teria tanta abertura assim. E foi quando eu falei, ok, eu tenho que trazer um formato novo para aquilo que eu faço. E foi quando eu comecei a migrar mais para a internet, para os atendimentos onlines. E comecei a procurar outras estratégias de fazer aquilo que eu queria, que era ajudar as pessoas. Não necessariamente através da terapia, da psicologia, mas também da questão de ser mentora, de ser professora de inteligência emocional. Então foi quando eu comecei a sobreposição de uma carreira. E é interessante porque na maioria das nossas profissões que formam autônomos, a carreira, a carreira, digo, a faculdade, ela te forma tecnicamente. Mas você não é só uma psicóloga, você precisa ser uma empreendedora também. E você já veio com um pouquinho dessa veia, porque já começou a pensar em estratégia, em novos canais de aquisição de clientes. Que hoje a gente com a internet está muito falado, mas lá atrás você já estava com essa cabeça. Alguém te inspirou, você teve, aprendeu isso. É natural ou você teve inspiração, é natural, mas assim, a gente pode aprender. E aí? Até vai contra um pouquinho do formato da psicologia em si, que fala daquela questão que a gente não pode se vender tanto. Então hoje em dia já tem esse movimento maior. Da psicologia tradicional. É, da psicologia tradicional. Então eu tive que romper essa barreira, porque eu me formei há muito tempo atrás, digamos assim. Não, nem tanto. Então eu tive que romper essa barreira em termos de como que eu me coloco ali, de como que eu faço para ter a minha cara, para ter o meu estilo de trabalho. E sem dúvida, minha mãe, para mim, foi o meu melhor exemplo, assim, de mulher, de sucesso, de grandeza que eu posso ter e posso pedir na vida. Com certeza. Que incrível. E a mãe, né? Sim. A mulher. Sim, com certeza. Ela, para mim, veio de uma situação muito desafiadora e ela superou todas as dificuldades e chegou onde ela é, onde ela está hoje em termos de profissão, em termos de grandeza, em termos de império que ela construiu. E eu sempre gostei dessa coisa do trabalho. Sempre gostei disso. Aprendeu, né? Também, né? Né? Então eu sempre quis fazer alguma coisinha minha, do meu jeito. Coisinha? Minha? Dar o meu toque, nesse sentido, de dar o meu toque. Então eu nunca fui muito tradicional. Por exemplo, no meu espaço de atendimento, eu gosto de atender descalça. E aí todo mundo olha e brinca, fala, nossa, então é a psicóloga descalça, eu sou a psicóloga descalça. Que eu gosto de dar um toque diferente. Do seu jeito. Do meu jeito. Por isso que é unha, assim, né? De fofinha. É, porque eu pergunto no diminutivo, porque nós mulheres costumamos minimizar os nossos desafios, as nossas vitórias, o que a gente faz. Há um presentinho. Sim. Há uma coisinha. E eu sempre trabalho isso e você também, a gente sabe, né? Nós trabalhamos juntos de enaltecer os nossos, as nossas superações, as nossas conquistas. Por isso que eu te provoquei pra gente sempre me levantar a bola, né? E eu sei que além da carreira, Dai, você tem muitos desafios. A sua vida pessoal, inclusive, da sua mãe, também teve altos e baixos. Conta um pouquinho pra gente como foi lidar com esses vales, com momentos de glória e momentos de luta. E como que nós mulheres devemos encarar, sob a sua ótica como psicólogo, como uma especialista em gestão de emoções, encarar esses momentos, porque eles vão acontecer. Eles vão existir. Eu aprendi com você o conceito das pessoas mortas, que só as pessoas mortas não sentem. Então a gente vai sentir. Mas como fazer que esse sentimento, essas emoções, não paralisem a gente? Não nos sabotem. E prejudiquem. Sim, compartilhando um pouquinho, na hora que você pergunta quem é a Dai, eu já fui pra área profissional. Mas a Dai também é casada, eu tenho dois filhos, dois filhos pequenos, um de quase quatro e uma de um ano. E o mais recente de desafio, de superação, de uma situação surreal pra gente, foi uma questão de saúde da minha filha, mais nova. E que ela teve, passou por uma infecção generalizada, de evoluir pra uma meningite. E a gente ficou quase 60 dias, isso, né? O ano passado. Quase 60 dias internados dentro de um eutinho. Com o outro pequenininho do lá de fora. Com o outro pequeno dentro de casa. Com o outro pequeno dentro de casa. E assim, é aquele tipo de história que você fala, nunca vai acontecer comigo. Eu não conhecia até então nenhuma situação crítica. Eu nunca tinha entrado em um eutinho, né? E na hora que a gente vai pra eutinho, pós-parida praticamente, na hora que a gente vai pra eutinho, a gente recebe toda a notícia. E eu falo, tá bom, beleza. Como que eu faço agora para estar aqui pra minha filha da melhor forma possível? Então, esse desafio da saúde da Ana, principalmente, me mostrou o quanto que é importante e foi importante toda essa preparação do âmbito emocional, de como que eu lidava com as minhas emoções, pra não surtar ali na hora, né? Pra conseguir dar conta do recado. Porque por muito menos a gente surta. Imagina, gente, uma bebezinha. 60 dias na ultim. E eu lembro que eu te acompanhei e eu ficava em choque. O como você estava lidando relativamente bem, né? Assim, com toda aquela situação. Porque, assim, se existe um medo maior pra uma mãe... Sim, sim. É de perder o filho. Eu lembro quando a gente chegou na maternidade, quando eu tive Arthur, no primeiro dia. Eu não sabia muito bem. Vocês podem rir, tá? Mas eu não sabia muito bem o que era febre e tal, né? Eu que queria ter cinco filhos. Antes de tê-lo. E aí, no primeiro dia, Arthur estava com 36,7. Alguma coisa assim, 36,5. E eu, assim, desesperado. Tá com febre? Eu fui pro banheiro, ajoelhei. Eu acredito em Deus. E fui, Deus, prometi tudo que eu não cumpri. Graças a Deus, ele é misericordioso. Não, graças a Deus, ele é misericordioso. Porque eu prometi muitos e fundos. Saí do banheiro, liguei pra uma amiga médica. E eu falei, Paula, tá acontecendo isso, isso, isso. Ela perguntou, como ele tá vestido? Aí eu relatei, ela falou, eu acho que pode ser o excesso de roupa. Só esse detalhe. Só esse detalhe. Primeiro que não era febre, porque 36,5 não é febre. E segundo, porque ele tava com muita roupa, em Vitória, quente. Arthur nasceu em outubro, quase verão. E era só a roupa. Mas eu, só com aquilo, eu já fiquei completamente desesperada e desnorteada. Então, ver a forma como você lidou, foi muito inspirador e até um tapa na cara. Olha só, você pirando por tão pouco. E como que você, assim, você tem essa preparação toda, mas quem tá nos ouvindo, quem é? Mulheres normais? Comuns? Gente, também. Mas você tem um pouco mais de arsenal. Quais arsenais que você acha que você indicaria? O que você indica pra gente evoluir nesse caminho de gerenciar melhor as emoções, além da sua mentoria? Sim. Eu acho que o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é autoconhecimento. A gente precisa saber como que a nossa máquina funciona. Como que as coisas acontecem aqui dentro. E a partir do momento que eu me conheço, eu sei que o que eu penso na minha cabeça, eu sinto no meu corpo e eu vou expressar aquilo de alguma forma, seja comportamento, seja fala. Então, naquela situação extrema, eu sabia que pra que eu pudesse estar inteira pra minha filha, eu precisava de estar na emoção correta, de estar numa emoção assertiva. Ela precisava disso? Ela precisava. Ela precisava disso. Não era sobre você naquele momento? Não, nem um pouco, nem um pouco. Então, assim, a minha ideia que eu tinha na minha cabeça, a minha máxima, eu gosto de brincar que a gente tem que ter pelo menos uma boia salva-vidas. Seja a tempestade que estiver acontecendo, se eu tiver uma, eu já sobrevivo. Eu me apego nela. Eu me apego nela. E pronto. Seja o que Deus quiser e vai dar certo. Então, a dica de ouro que eu acho que a gente pode começar por aí, é o autoconhecimento e entender que aquilo que eu mantenho na minha cabeça, eu sinto no meu corpo. Então, se eu tenho uma grande ideia, uma boia salva-vidas, de que, no meu caso, na situação da Ana, era que a minha filha vai ter 100% de mim. Independente do que aconteça, a minha filha vai ter 100% de mim. Então, aquilo me colocava numa situação possível e assertiva pra não dormir. De vigilância constante. De vigilância, né? De alerta. Então, era uma situação numa cadeira praticamente assim, quase 60 dias, dormindo com ela no colo, no colo, que na hora que eu consegui tirar ela do bercinho, ela ficou no meu colo. E foi um caso muito, muito extremo, muito atípico da medicina em si. Então, foi uma boia salva-vidas, né? Um pensamento, uma ideia muito forte que me fez passar por aquela situação da melhor forma possível. Foi um exemplo. Foi um exemplo. Bem, Dai, eu acho que você é um exemplo pra quem ainda não te segue, não conhece seu trabalho. A Dai Tiberio é uma mulher com quem a gente, eu já trabalho há algum tempo, eu como cliente e também como parceira, me ajudou em momentos importantes. E eu, cada vez mais, tenho certeza que é gerir as emoções, elas de fato, isso de fato é transformador, porque você muda os mapas, né? Você muda a forma de carar. Eu lembro que em uma das nossas sessões, você deve lembrar disso, uma das minhas crenças é que no final tudo dá certo. E isso, de fato, é uma boia salva-vidas. Exatamente. Pode até não ser verdade. Não interessa. É o que vai te ajudar a suportar aquilo que está acontecendo. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se eu não sei o dia de amanhã, e a boia que eu tenho hoje aqui vai dar certo? No final vai dar certo? Tá ótimo. Deixa eu agarrar nela e deixa eu seguir. E quando chegar na manhã, eu vou escolher outra boia. E eu vou lidando, né? Porque, de fato, a gente, assim, tudo tem várias formas de ver, tem vários ângulos. Então, por que escolher o ruim? Muitas vezes a gente não consegue. Consegue. Mas estar vigilante, que foi o que você colocou no caso da Ana, nos traz para o prumo. Eu costumo dizer que eu sinto. E sinto com frequência. Desânimo, tristeza, raiva, sentimentos negativos. Mas eu não me permito por muito tempo, porque eu estou vigilante. Sim. Eu me permito sentir, sentir. Eu não sou muito de chorar. Mas a minha sensação é que é assim, eu fico, me recolho. Eu imagino um bebê, sabe, em posição fetal, chorando. Eu me recolho. Eu tenho uma energia baixa. Mas no outro dia eu bolo... E aí eu também vejo os meus mecanismos. Por exemplo, música alta é um mecanismo para mim de elevar a energia. Então, no dia seguinte, eu tive um dia ruim, no dia seguinte eu já acordo, diz, tocou o despertador, eu boto uma música que eu gosto alto. Sim. E já vou escovar o dente, já vou com aquela música e coando. Daqui a pouco eu estou cantando e aí eu procuro natureza, música, exercício. São algumas das minhas estratégias para me manter com essa energia alta, com essa gestão de emoções em dia, a maior parte do tempo. Porque de vez em quando a gente esmurece, é natural, né? Sim, com certeza. E a gente volta para o ponto do autoconhecimento. A partir do momento que eu sei o que que, entre aspas, me abaixa a energia, me tira um pouquinho da energia e o que que me eleva a energia, eu já estou na frente, né? E isso é muito legal. Quando eu entendo que as emoções, elas são só energia fluindo pelo nosso corpo. Eu não preciso engarrafar elas. Porque em algum outro momento, em alguma outra situação, eu vou sentir a mesma coisa, eu vou sentir alguma coisa parecida, alguma coisa pior, alguma coisa melhor. Então, a partir do momento que eu deixo a emoção fluir pelo meu corpo, é energia. Então, ela serve para quê? Para me dar um feedback. De que, opa, naquele momento eu preciso dar uma recolhida. Naquele momento eu preciso voltar para a casinha. Agora já foi o suficiente. Deixa eu voltar para o jogo. E, inclusive, uma oportunidade de aumentar o nosso autoconhecimento. Porque se eu, e eu costumo, ainda faço, se eu reprimo essa emoção, e não me recolho, não me permito sentir, entender e olhar para dentro, ela vai continuar sendo recorrente e me incomodando, porque eu não estou entendendo o que está causando. Eu não estou aprendendo com ela. Então, de fato, inclusive, outro dia eu ouvi um podcast que a pessoa entrevistada falava, às vezes a gente está querendo curar a ansiedade, quando, na verdade, o problema não é a ansiedade. A ansiedade é um sintoma. É uma oportunidade de você olhar que tem uma situação, que ela é tão caótica, traumática, ou seja, o que for, tão negativa para você, que ela está trazendo ansiedade. Sim. A ansiedade, como qualquer outra emoção, seja felicidade, medo, raiva, tristeza, qualquer decisão nossa, qualquer comportamento nosso, são só sintomas. Sintomas do quê? Daquilo que a gente está pensando na nossa cabeça. Então, a ansiedade nunca vai ser o problema. Eu não preciso, é muito difícil eu querer tratar uma ansiedade. Eu tomo um remedinho, mas não resolvo a causa. Às vezes é o ambiente de trabalho, às vezes é o casamento. Não é. É aquilo que eu penso sobre o trabalho, aquilo que eu penso sobre o relacionamento que eu estou tendo, aquilo que eu penso a meu respeito, a imagem que eu tenho. E aí a gente volta no assunto de autoestima, de autoconfiança, de autoconhecimento. A partir do momento que eu tenho uma visão saudável de mim mesma, eu começo a entender que as emoções são só sinalizadores, que as emoções são só fontes de energia para fluir alguma coisa por aqui e eu passar para o próximo evento, para a próxima situação, para a próxima dificuldade da vida. E se eu não vivencio, não entendo, não mergulho para dentro, isso continua como um ciclo vicioso e não virtuoso. E a gente está numa sociedade muito do ter e pouco do ser, de investir na gente, eu vejo isso. Às vezes a gente compra uma viagem, ok, que a experiência traz, mas compra uma joia, faz um investimento num carro melhor, troca de apartamento e se vê culpada ou evitando investimentos em você mesmo. Então, negligencia uma terapia, uma mentoria, uma nova formação acadêmica, coisas que preenchem muito mais do que o ter, né? Sim. E a gente está num momento onde a gente foi ensinado, assim, na verdade. É, nós somos reflexos da sociedade. É, de que quando eu resolver esse problema, aí eu cuido de mim. Quando eu resolver o meu relacionamento, aí a minha vida vai melhorar. Quando eu tiver conta bancária X, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, né, ter ou fazer tal coisa, aí eu posso me cuidar, ou eu posso, ou a minha vida vai começar. Então, é sempre como se fosse uma linha de chegada, mas se eu inverter o sentido da vida e entender que é de dentro para fora, quando eu resolvo lá de dentro, o lado de fora está garantido. Fora flui. É isso. É muito sobre isso. Tem sido um desafio mobilizar, porque eu tenho certeza que quando as mulheres entenderem isso, todo o resto reverbera e os sonhos, as metas, elas vão acontecer. Você usou uma expressão engarrafadas, emoções engarrafadas. Eu vou pegar esse gancho para a gente ir para o próximo bloco do Modo Turbo. Modo Turbo. Modo Turbo. Modo Turbo. O bloco Modo Turbo, a gente fala sobre dicas de filmes, seriados, livros, tudo que pode nos ajudar a desenvolver. Esse episódio de hoje com a Day está super especial. A gente está falando de várias oportunidades de desenvolvimento. E eu vou começar esse bloco falando de duas dicas de filme. Uma super recente, que quando você falou engarrafado, não tem como não lembrar e eu acho que a maioria que assistiu divertidamente também lembrou. O filme é infantil, aliás, passa por infantil, mas na verdade é um filme para todos nós. Ele fala muito de forma divertida, leve, mais profunda, traz conceitos sobre os sentimentos e como lidar com isso. Então, se você não viu ou viu de forma muito despretenciosa, sem muita atenção, te convido a assistir de novo. Tanto um quanto dois. Inclusive, assistir com a família. Sim, com certeza. E é uma forma muito lúdica do entendimento de que a gente tem o nosso controle aqui dentro. E quando eu começo a controlar o nosso controle, o nosso painelzinho de controles, eu garanto a qualidade da nossa vida. Foi sensacional. Eles foram demais, né? Sim. Foram muito felizes no filme. E um segundo, aí já mais adulto, não sei se vocês lembram, um filme antigo. O filme chama Melhor é Impossível e também é uma crônica um pouco ácida, mas também divertida sobre como lidar com as emoções e com as relações pessoais. E para quem não viu, foi um clássico, foi bem famoso na época. Para quem não viu, também vale a pena ver. E você, Day, tem alguma dica? Vou fugir um pouco do convencional, né? Um livro que eu quero indicar para vocês é o livro da A Liberdade é uma Escolha, da Edith Edga. A mesma escritora da bailarina de Auschwitz, que é um livro de uma sobrevivente do campo de concentração. Então, ela traz várias lições de vida, que eu acho que são muito importantes para a gente dar aquele gás novo, renovar um pouquinho da nossa energia. E ela fala sobre esperança de ter um dia melhor, de ter uma vida melhor. Amém. Foi super especial, Day. Te agradeço muito por compartilhar. Acho que sempre mexe, emociona. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos vendo no podcast, também se inspirou, se viu no programa de hoje. E não deixem que o que a gente conversou hoje fique só no hoje. De fato, pratiquem a vigilância, pratiquem esse autoconhecimento, esse olhar para dentro. É um exercício lidar com as emoções, né, Day? Um exercício diário. Diário. Uma escolha diária. É uma escolha diária. Day, muito obrigada. Foi super especial, como sempre. Eu que agradeço. Espero que você também tenha gostado, como eu gostei. Eu que agradeço e, assim, quero estar aqui mais vezes também. Com certeza. Tenho certeza. Meninas, mulheres, um ótimo dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continuem praticando. A gente se vê no próximo episódio. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo! Tchau!